A rede de supermercados COC mais uma vez fez a entrega do Troco Solidário. Você lembra, sabe aquelas moedinhas que você deixa na boca do caixa, quando dá lá, a sua compra dá 99 centavos e sobra um centavinho que você fala assim, ó, vou doar. A gente sabe que a rede de supermercados COC tem um compromisso em fazer repasses através dessas doações para entidades carentes de onde há um supermercado COC. E isso tem feito a diferença para muitas e muitas pessoas, para muitas e muitas entidades. E o seu troco tem feito muita diferença realmente. E ontem foi a entrega do Troco Solidário para a região. O Troco Solidário é um projeto do supermercado COC que atua há mais de 5 anos na rede e onde o cliente faz a sua doação em dinheiro de algumas moedas, centavos, que não vão fazer falta para o cliente no momento da sua compra. E o COC, ele acrescenta 5% em cima e repassa esse valor para a instituição beneficiada. São mais de 11 instituições beneficiadas em toda a região, em todas as cidades que o COC, a rede COC atua. São entidades como a PAI, Rede Feminina, Lar de Idosos, Associação de Atendimento a Crianças Carentes. Muitas são as instituições na região que o COC atende que são beneficiadas com o projeto Troco Solidário. Todos os clientes que fizerem suas compras nos supermercados COC, no Comprão COC Atacadista e também no COC Express. As entregas são feitas a cada 3 meses. Feito repasse trimestral para as instituições e o projeto ele dura com cada instituição, ele tem um tempo de 1 ano. São 4 repasses. Eu agradeço a todos que colaboraram pelo Troco Solidário, hoje com o Latarte. Nos sentimos lisonjeados hoje de estar pegando um cheque de um valor de 6.110 reais e 84 centavos. Agradeço muito a iniciativa do Mercado COC e que esse projeto deles venha a perdurar muitos e muitos tempos ainda. É, olha aí que interessante, muito importante esta doação. A sua doação faz toda a diferença e aí a rede de supermercados COC tem feito esse repasse que tem ajudado muitas entidades.